A principal motivação para a montagem de netos de Macunaíma, ela nasce da vontade de produzir um encontro, de promover um encontro entre o trabalho potente que Gustavo Caboclo vem fazendo no Paraná e evocando também essa matriz de memória de Macunaíma como um acontecimento que funda o seu pertencimento, a sua obra, com a obra de Jai de Reisbio. Macunaíma é uma entidade que pode ser considerada um Deus supremo, criador de tudo e ele vem junto com os nossos antepassados através da oralidade passando de geração a geração. Esse mito vaza para o grande mundo através das pesquisas de europeus. A gente pode citar o Theodor Koch Grunberg como um etnólogo alemão que, além de outros, teve a oportunidade de projetar isso para o grande mundo, aonde o Mário de Andrade vem a ler sobre essa entidade, vindo a se popularizar como um dos maiores romances de referência, de base dos nossos cânones. Então, o Macunaíma sai de uma natureza metafísica, de uma natureza sagrada e cai num outro ambiente sagrado, que seria o campo das artes, do imaginário e do romance também. Macunaíma, então, em uma palavra, é um avô de Jai de Reisbio, um avô de Gustavo Caboclo, é um ancestral remoto, um ancestral que a gente não consegue mapear no campo da história, mas que no campo do mito se mistura com a própria floresta amazônica, se mistura com toda aquela paisagem do território amazônico e se manifesta de muitas formas. Quem são os netos de Macunaíma? São, então, os artistas indígenas que, na contemporaneidade, se reconhecem como parte desse grande universo cultural amazônico, pan-amazônico, em que Macunaíma habita. Então, nós temos os taurepangs, os macuxis, os wapixanas, povos que se reconhecem vinculados a essa persona, a persona mitológica Macunaíma, e que é um avô, é uma ancestralidade, é um acontecimento presente na vida dessas pessoas. Então, o que nós temos hoje na arte indígena contemporânea, que fazem parte da exposição Netos de Macunaíma, encontros de arte indígena contemporânea, são manifestações estéticas contemporâneas, inspiradas pela presença desse avô. Para que serve um mito famoso, se não for para projetar as demandas dos seus netos mais afetados na atualidade. Então, a gente fez as denúncias dos Yanomamis, que tem mais de 20 mil garimpeiros atuando lá dentro das reservas. Os Yanomamis também são netos de Macunaíma, porque para existir a floresta, a floresta é fruto desse ato de cortar a grande árvore. A floresta de hoje são os frutos dessa árvore que Macunaíma derrubou há muito tempo atrás. Então, acaba que todos esses povos que existem hoje na grande região amazônica são inevitavelmente netos do Macunaíma. Existe o encontro do artista Gustavo Caboclo, do artista Jair de Lisbel, mas aí vem quem mais? Vem a Lucilene, o Apixana, vem a vovó Bernaldina, o Makuxi, a mestra, e assim como a antropóloga Paula Berberti, antropóloga, amiga e pesquisadora, e tudo mais, que vem fazendo um trabalho sobre a arte indígena contemporânea, essas parcerias, essas coautorias dentro da academia, então o diálogo com a academia, e a professora Ana Elisa, professora, artista, curadora também dessa exposição. E também o encontro de nós quatro, que compomos a equipe, com o público de Curitiba, com os estudantes indígenas da UFPR, na montagem da exposição, na ativação da exposição, durante os dois encontros que a gente teve, então eu acho que a ideia de encontro, de passar tempo junto, de pensar junto, de compartilhar experiências e conhecimentos, para nós é a ideia fundamental dessa proposta curatorial. Promover esse encontro num primeiro plano, num segundo plano, trazer para a Universidade Federal do Paraná, uma exposição de arte indígena contemporânea, num museu, que é o Museu de Arte, da Universidade, o MUSA, e que dentro desse espaço, também poderia se dilatar, se expandir, na perspectiva de recepcionar uma exposição. Então acaba sendo um movimento maior de reivindicação, de identidade, lugares, enfim, e ao mesmo tempo, uma projeção, para ocupar esses espaços institucionais, universidades, enfim, a figura dos museus, que é estar nos ambientes museológicos, não como uma peça morta, uma peça de catalogação, mas uma peça viva, ativa, e que pode também dar uma dimensão mais atualizada das questões da desmistificação de um indígena meramente selvagem, enfim, que tenha dificuldade de interagir com a grande sociedade. O conceito de curadoria importante para se pensar a arte indígena contemporânea é o de curadoria compartilhada. É uma curadoria em que o curador compartilha a expografia, a montagem e a própria seleção das obras com os artistas. Uma montagem colaborativa, muito mais do que uma montagem controlada e planejada, então existe muita espontaneidade desde a curadoria até a montagem, assim como as aberturas. Ela não foi desenhada antes, ela não atendeu a esse rito comum que é das exposições, ter uma expografia antes de ir para a parede, as pessoas já sabem o que vai ter na parede, então a gente não sabia exatamente como seria, a gente construiu isso junto, foi na hora, e foi muito explosivo por conta exatamente dessa questão. Na hora, a gente foi compondo, distribuindo as obras no espaço e com intervenções em desenho, com caneta, na parede da exposição. Eu nasci na cidade de Curitiba e então essa identidade, ela vem com uma questão muito confusa. E aí as artes, ela é, digamos, o primeiro lugar que consigo responder a minha identidade. Então esse trabalho que eu faço, ele é justo uma relação de conversas que eu tenho com a minha mãe desde a infância, quando ela chega com essa informação de falar que nós somos o Apichana. E ela brincava comigo, ela carinhosamente me chamava de caboclinho também algumas vezes, acho que também reconhecendo esse lugar, pois ela é a indígena que sai da cidade, da aldeia e vai para a cidade, enquanto eu proponho o lugar de retorno à terra. Acredito que a minha interação com o grande mundo da visualidade, o que a arte considera visualidade, vem a partir de que eu tenho acesso a computador e a celular, isso remete ao que há uma década atrás. Mas a vida toda, eu considero que eu tenha feito artes visuais, embora não seja para o grande mundo, para o mundo midiático, eu sempre trabalhei, porque eu sempre usei as linguagens do desenho, da própria escrita e da forma de me comunicar mesmo, de romper o mundo, do mundo indígena para o mundo branco, como uma forma de trabalhar. Na exposição, a primeira imagem que vem para mim é justo da vovó Bernardina fazendo os rezos e os cantos com o Maruai, no começo, onde ela e o Jair fizeram essa abertura. e eu entrei com a câmera registrando eles, fazendo onde a vovózinha Bernal cantava. Então, acredito que é muito impactante, nesse sentido, a força que uma vovó artista pode trazer. A Bernardina José Pedro, a Meriná, que é uma das anciãs mais ativas que fez parte do movimento indígena de Roraima, enfim, o movimento indígena brasileiro, ela esteve conosco na abertura da exposição. E a Meriná, ela vinha seguindo uma trajetória brilhante no campo do sistema de artes, propriamente dito, depois de ter feito toda a sua história na base do movimento. Estava se desenvolvendo de uma forma excepcional para uma senhora de 75 anos. Então, no Musa, eu encorajei ela a praticar o desenho na parede. Tem lá um cantinho que eu delimitei, falei o cantinho da vovó, entreguei na mão delas as canetas tosca e ela começou a desenhar, a fazer a sua arte, muito à vontade e muito entregue naquele exercício. Isso também mostrou que ela também interagia bastante, com muita facilidade, com muita desenvoltura no campo performático, se tratando dos rituais, a defumação, integrando aí performance com a prática da espiritualidade tradicional, queimando o maruai, cantando as orações, os cânticos sagrados do nosso povo. A gente está passando aí pelo processo de luto, pela passagem da vó Bernaldina José Pedro, Merina Eremu, que é uma grande mestra das artes verbais no Cuxim. Ela faleceu por conta do Covid-19, que chegou na Raposa, Serra do Sol, e tem contaminado muitos parentes, muitos indígenas. A Bernaldina, ela vai continuar viva, esse é um propósito que eu especialmente tenho de continuar levando cada vez mais dentro, mais intenso, a voz dela. É uma missão da qual eu não posso me desviar, me desvencilhar e muito menos esquecer. O Parto de Macunaíma é uma obra de 2018, de Jaiver Eisbiel, e que ela é fundante, portanto, está na abertura, na entrada da exposição, em que um ser mitológico está vindo à luz, está sendo posto à luz. O que eu penso nessa exposição é que a gente propõe uma memória viva e uma exposição viva também. Um exemplo disso são as próprias bananeiras que estavam na exposição, então no começo existia um cacho de bananas onde ele foi colhido e transformado num caldo de banana, eu e minha mãe cozinhamos um caldo de banana transformando essa exposição em comida, né? Assim como uma muda de banana que a Annelisa levou para a exposição e durante alguns meses ela foi cuidada lá e depois a gente plantou essa exposição materializada na bananeira, a gente levou a exposição para fora e ela está aqui comigo, essa bananeira em formato de exposição. Uma obra que eu acho que possa expressar o conteúdo, assim, ou a mensagem dessa exposição é a provocação que o Gustavo Caboclo deixou, que era uma pergunta que ele deixou escrita na parede que num primeiro momento estava em branco, que era a seguinte, onde está a arte indígena no Paraná? E aí depois, no segundo momento, artistas indígenas e estudantes da UFR preencheram essa parede. Então, eu acho que é uma obra que é, na verdade, parte da espografia e que foi uma provocação que ele trouxe convidando os parentes a compor esse espaço e ele foi composto com pinturas, da Juliana Querechu e do Ricardo Herá e eu acho que é especial e condensa a ideia do encontro e a ideia do convite para fazer junto. Para mim, é muito forte quando a gente vê um mural sendo produzido por vários dos artistas indígenas no Paraná acontecendo espontaneamente. então, para mim, várias dessas ações que são ações corporais é isso que conversa com o público mais do que qualquer coisa, a nossa presença dentro destes lugares. A exposição Netos de Macunaíma no Musa é um acontecimento que se desdobra numa terceira grande obra que é uma obra de arte relacional. Isso foi um dos elementos mais importantes e mais alegres mesmo de todo esse projeto de ver que em Curitiba tem muita gente interessada pela arte indígena contemporânea e de perceber que os estudantes indígenas e a população indígena de Curitiba e do Paraná teve presente, abraçou o projeto, compôs junto e fez a coisa acontecer também. Acho que a gente foi recebido com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita abertura, com muito desejo de escuta e com muita vontade dos estudantes indígenas e dos artistas indígenas de trabalhar junto dessa exposição e desse projeto. Os estudantes indígenas da UFPR é um público que foi pensado com muito carinho porque a exposição promove um reconhecimento da presença indígena na Universidade Federal do Paraná. Netos de Macunaíma é uma exposição que vai seguir, ainda não temos definido para onde, mas ela segue um redimensionamento da sua montagem para outros lugares. É uma exposição que vai ter continuidade. a estrela. Tinta do Paraná. Tinta do Paraná. Tinta do Paraná. Tinta do Paraná. Obrigado.